E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo Barone, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gurizada, hoje, como vocês viram nos vídeos passados aí do canal, nós estava colhendo milho na área aqui em cima, perto de casa, e aí o pessoal da prefeitura aí estava construindo o asfalto, né? Então, eu vou estar indo de quadriciclo aí e vou estar mostrando para vocês aí um pouco mais da obra que foi concluída aí, beleza? Aqui perto do pé de pato aí, o famoso pé de pato, e aqui o silo de guarda-milho. Aqui tem uma fornalha de quando nós fizemos melado, sabe? Daí colocava o tacho em cima e metia fogo aqui, e lá era o chaminé. Só que esses tempos chegou um caminhoneiro de óleo aí, e como o tanque de combustível é lá, o cara chegou de frente e veio de ré aqui e bateu o para-choque no forno. Daí quebrou, mas isso aí nós é só ajeitar mesmo. Aqui daí tem um galinheiro, beleza? E aqui mais uma outra caponeirinha e tem um galo aí dentro, beleza? Vamos lá para o vídeo, beleza? Então, pessoal, estou aqui no paiolzinho nosso aqui, não se assustem cabagunzes que tem aí dentro. Casa de porão é uma coisa séria. Tudo madeira, ferro, tudo que existir tem. Tá o nosso quadriciclo aí, então. E é com ele que eu vou hoje, então, beleza? Tem vídeo dele no canal também. Só vocês estarem procurando aí. Ou vai estar aparecendo no card aqui em cima também, alguns vídeos dele aí, beleza? Funcional, vai, tá aí. E já voltemos. Vamos engatar a rézinha aí. E já vamos indo. Mudei o ângulo da câmera, então, para ter um campo de visão maior. E aí também fica melhor para vocês virem, beleza? Ó, pessoal, aqui nós temos um açude. E aí na frente é um trator antigo. É um setor, não sei se é o 50 ou é o 35. Tem vídeo nele no canal. E no canal do Giovanni Moro também tem vídeo dele. Beleza? Então, pessoal, o asfalto aí é em toda a estrada aí que dá acesso à nossa propriedade. Ficou bem bonito o asfalto. Ficou bem reforçado. Logo mais eu filmo aí mais para vocês. Ficou bem bonito. Então, pessoal, parei aqui em cima. Ó, como é que é a região aí, ó. Lugar bem bonito aqui em cima. Dá a ver o horizonte bem longe. E, ó, aqui como é que ficou o asfalto. Pessoal, aqui nós estava colhendo milho. Tem vídeo aí no canal. E agora eu vou descer para mostrar aí melhor para vocês como ficou. Podem ver, então. Ó, a espessura aí do asfalto. Dá uns seis centímetros mais ou menos. Ó, aqui foi posto uma camada de asfalto velho, né. Tipo, a prefeitura, ela recebe o asfalto velho das BR. E daí em cima foi posto mesmo a lema asfáltica de verdade. Olha aí, ó. Ficou. Show de bola. Eu acho que nessa semana eles vão estar fazendo as faixas, né. As laterais e as do meio. Daí vai ficar mais bonito ainda. Ah, ficou. Show de bola. Deus o livre. Quanto que nós sofri aqui. Caminhão. E Deus o livre andar nesses escalçamentos cheios de buraco aí é quase pior do que andar em estrada de cascalho. Agora não vai ter mais aquela bateção de máquina. Outro também, a agilidade, né, que vai ter de andar aí no asfalto. É uma maravilha. Então, pessoal, olha aí, ó, o quadriciclo nosso. Se der certo, essa daí vai ser a thumbnail aí do vídeo. Beleza? Então, é isso aí. Vou dar mais uma andada aí com vocês. Beleza? Acho que assim fica melhor, né. Então, é isso aí. Vamos pra frente. É uma maravilha, né? É uma maravilha, né? Então... Ó, aqui tem uma curva. E daí você manda pra baixo aí, ó. Tem a descidona aí. E lá desce, vai até a comunidade da linha rosa. Tudo dentro do município de Rio Bonito do Iguacuí. Baraná, beleza? Olha aí, ó. Aqui já é um asfalto que foi feito há um... Ó, pessoal, a estrada de calçamento era assim antes. Tava até que mais ou menos, só que tinha muito buraco, né. E aqui é a estrada de cascário. Olha aí, ó. Aí tem um monte de calcário. Lavoura, hein? E aqui é o cascário, velho. Ó, tem poça de barro, de valeta. E lá é embora. Beleza? Um gradão perdido aqui, ó. Olha isso, ó. Disco quebrado. Ó os limpadores, hein? Coisa que é diferente. A nossa tem aquela chapa ali, né? Isso aqui é só as correntes mesmo. Olha lá, um monte de calcário. Tópico demais, né? Deve ser da Amássia essa... Essa grada, hein? Não? Baldan. Bem parecida com a nossa, que é da Amássia. Isso aqui é Baldan. Olha aí o peixão. Beleza? Olha aí o zumeira. O cara pediu informação, hein? Onde é que morava um outro cabu. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus aí. Beleza? Valeu. E até mais. Então, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí no canal. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não estar perdendo nenhum vídeo novo. Que eu vou estar postando aí. E também ajude compartilhando. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Aplausos. 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 Aplausos.